Não, sem meme galera, eu to usando essa skin aqui porque eu to usando a skin do meu ídol, tá? Mas não vou zoar não, vou gravar o vídeo assim, pode pôr? Vou sim Vai, um, dois, três e... Fala, galera, beleza? Aqui, 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 fala vocês, 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 assistem o vídeo aí pro canal E não se inscrevam no 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 canal E bora pro vídeo É zoeira, é zoeira É zoeira Eu já ia fazer minha intro morrindo, velho Não, você é louco Envenenados, como é que vocês estão? Bom, eu estou bem, isso aqui é pra começar Mais um vídeo aqui pra vocês de MC Perdão E hoje eu tô aqui com o Paulinho, falei Paulinho? Fala galera, beleza? E também tamo aqui com o Crazy E aí, rapaziada, como vai a vida, meu? É, mano, e hoje estamos aqui pra trazer uma atualização de uma Adam Que eu sei que esse cara gosta dessa Adam Nossa, eu gosto, hein? Você tá maluco? Fala aí, Crisola Cara, mano, é a Naruto Craft É uma das minhas Adams favoritas Porém, ela atualizou o Veneno E tipo, velho, essa atualização Essa atualização aqui, ela é meia doida, velho Eu, sendo bem sincero, preferi a antiga, Veneno Mas, né, a Naruto Craft é uma Adam muito boa, velho Mas, enfim, o Paulo não conhece, né, Paulo? Não, não conheço muito, não Então, eu espero que vocês me deem um mínimo de dica aí Tá, então, você tá com dois Wikipédia de Adam de Naruto aqui Mas, enfim, Veneno, você sabe como tá funcionando essa nova Adam aqui? Cara, eu dei uma olhadinha também E, olha, eu também vou concordar com você Eu preferi a antiga, cara É, então, o que aconteceu, rapaziada, na Naruto Craft? Não tem mais Craft Não tem só dois mobs Que eram as coisas nostálgicas e etc de Naruto Craft Agora é o novo sistema de Adam, galera Sim, vocês lembram que agora tem o novo sistema de Adam de Naruto? Enfim, chegou esse novo sistema na Naruto Craft Vocês podem ver que vocês começaram com essas coisinhas aqui na sua mão, não é? Sim Então, você clica com o botão direito e você vai poder escolher o seu clã Tem Uchiha, Ryuga e Senju Cara, faça uma boa escolha, que eu tô de Uchiha Eu vou de Senju E você, Paulo? Ah, cara, eu vou de Ryuga Ah, isso, cada um tá com um clã Agora vocês viram que vocês pegaram o negócio do clã na mão? Sim, sim Então, agora você clica com o botão direito e tem modos e jutsus Os modos não são mais Craftados, são liberados com TP Você pode tá vendo que tem o Sharingama, a Genkyou e o Renegance, vocês viram? Sim, e Akugan e Shogun e tem Sengan Caraca, mano, o Hashirema é muito, muito papelão Nossa, então tá bom Assim, então, rapaziada E sabe como faz pra conseguir esse TP? Não sei se vocês tão vendo, ali no canto superior esquerdo tá tendo a vida e o TP, que é o novo sistema Então você clica de novo aqui no negócio e tem as missões Tem missões STS e missões normais A SS é nível Jonin, galera Pra quem acompanha o mundo de nada, tu sabe Pode ver que o mais fácil, que é o Kisami, já dá 800 de TP Então, tipo, é muito forte É muita coisa, né? É, é muita coisa É muita coisa e vai ser muito difícil Bom, e como nós é iniciante, tem essas missõezinhas normais Que o M1 é pra você se tornar Genin Eita, que eu já iniciei aqui O Iruca aí, ó O Iruca Então, você vai, tipo, se tornando Genin, Shunin, Jonin e etc Até você ter o TP suficiente pra tá fazendo as missões Rank S Porém, Veneno, eu tive uma ideia pra gente tá fazendo aqui um minigame bem da hora Que eu até acho que o Paulo vai gostar também O que que vocês acham da gente ter um determinado momento pra farmar e depois tirar uma xinxa, tá ligado? Opa! Beleza! Mano, o pau vai torar! Agora o pau vai torar! Entendeu? Só que assim Eita! Ó o Naruto lá em cima, passando correndo lá, ó Onde? Caramba, foi muito rápido, mano É o Naruto, né? Pode crer, então Pode crer Mas aí, Veneno Quer decidir as regras? Bom, vamos lá, né? Então, vocês tão vendo que a gente tá aqui no mapa de Konoha, né? Sim Enquanto pra gente farmar e tudo mais, tá liberado só por aqui por Konoha Por fora, não, beleza? Pode ser? Pode Beleza Na hora do PVP, a gente vai escolher um local específico pra gente tá atirando o PVP E também não pode sair, beleza? O PVP é até a morte Pode crer, então Beleza E os minutos? Quantos que vocês querem pra gente farmar? 10, 5? Ah, eu acho que uns 15 tá bom, velho Eu acho que 10, 15 tá bom, Veneno Pelo fato de ser uma addon nova e um sistema novo Beleza, então Só vamos 15 minutinhos, então Então tá Tá valendo a partir de agora? Tá valendo, tá valendo É, então pode crer, então, mano Porque aqui Eu já tô aqui no farm, velho E roubei aqui Não, ele roubou! Ele roubou! Chama a polícia! Chama a polícia! Nossa, que pilantra, velho Nossa O Rapa passou, velho É o Rapa É o Rapa, mano Cara, mas enfim Eu peguei pilhagem, tá? Caraca Pilhagem luz Beleza Nossa, eficiência 5 Beleza, Paulo Vai lá minerar com essa eficiência Vai lá Confia Vai lá, Fim Não, eu tô olhando aqui, ah Vai na fé, vai na fé Tô olhando o machado Eu dropou um machado aqui especial Vai saber Nossa, mano Eu sou o cara mais sortudo Pra abrir Lucky Block Sério Aspecto de fogo Não, eu sou o cara mais sortudo Pra quem me acompanha Pra quem me conhece Há um tempinho Sabe o que eu sempre ganho Quando eu tô abrindo Lucky Block, velho Já te sei Tem Óbvio que o Veneno sabe, né, Veneno? Nossa Mano É muita sorte Eu ganho uma afiação 5 Vou falar pra vocês Eu tô com a afiação 3 Mano, eu tô muito bem Ah, velho O Veneno, você teve sorte? Nenhuma Nenhuma sorte? Nenhuma Fico triste com uma notícia dessa Ah, cara Também fico triste Fico triste por você, meu amigo Veneno Bom, eu Eu não ganhei nada Pilhagem Pilhagem 2 Pilhagem 2? Nice Mano Eu quero ver se é fácil derrotar o Iruka, velho Porque a gente já consegue tirar o nível O nível dos ninjas por aqui É Pilhagem e Aspecto de fogo já, não mesmo? Não, aí é sorte Ó, eu tô vendo vários Como é o nome desses Preto e branco aqui? Zetsu Zetsu É, porque antigamente era só Zetsu, tá ligado? E eles que faziam os Crafts Era Zetsu e o Toneri Só que hoje em dia, filho O quê? Nossa senhora Não, nada não, nada não E você, Veneno, tá bem? Mano, Zetsu dá dano, hein? Não, eu tô ligado Os bichos tão mais fortes Tem mais vida Tá tudo mais difícil aqui na Naruto Craft Mano, não sei por que eu tô batendo com pilhagem Porque não é necessário Pilhagem 3, moleque Tá, mas eu descobri que não é necessário, Paulo É Os bichos não tem drop Ah, é, né? Uhum Vocês ainda não estavam fazendo missão? Não Eu tava abrindo o Lucky Clock Nossa Isso é mais rapaziada, mano O bagulho é 500 de TP, velho Nossa Eu tive uma ideia Nossa Eu tive uma ideia muito tenebrosa Não, o quê? Eu não vou falar pra vocês, né, velho Já matou o Kisami? Não Não matei o Kisami Mas Eu tive uma ideia pra matar o Kisami Ah A play, tá ligado? Eita, eu acho que eu vou morrer Ah, eu acho que eu já faço ideia dessa ideia aí, entendeu? Depende o suficiente Ah Não dá pra abrir pra matar o Kisami Opa Será que o Naruto é fraco? Nossa Nossa Não, você é doido? Vai, luta aí Não, luta contra o Naruto, velho Vai lá, vai lá, vai lá É, eu vou amar ver você lutando contra o Naruto, velho Nossa, vai ser minha alegria Eu já sou genin, tá, rapaziada? Nossa, dá pra spawnar dois Iruka Não, dá pra você spawnar um monte de um, velho Não tá pra trás não, né, mano? Não tá pra trás não? Bom, eu ainda não fiz nenhum modo até agora, por enquanto Nossa, eu tô moscando, batendo com essa espada, velho Eu sou o cara mais burro do mundo Pronto Cadê o Iruka que tava aqui, meu Deus? Meu, eu achei uma farm muito boa Não, por quê? Uma farm? Aham Você pensa o suficiente? Ah Como assim uma farm? Ah, entendi Eita Eita Uma farm Iiii Eita Iiii Mas aí Um monte de problemas Então, né O cara, mano, se o cara tá morrendo pro Iruka Imagina o que eu vou fazer com esse cara Eita Se o cara não derrota o Iruka Imagina o que eu vou... Calma, eu ainda não gastei Eu não gastei nada de TP Eu também não, tá Mano Eu achei uma farm muito boa É sério Quem tá assistindo o meu vídeo vai falar que eu sou muito sujo, velho Bom, eu... Deixa eu ver um negócio Ô, Paulo Eu acho que eu também tô fazendo essa farm aí É, lembra do... Do 50 dias Minecraft, Paulo Só isso que eu falo Nossa Nossa, velho Tá, beleza Eu não lembro Mano Eu acho que o veneno já tá até ligado, velho Muito, velho Tá, beleza Nossa, mas é pouco... É pouco, velho É muito pouco TP É pouco TP, mano Eu já sei o que eu vou fazer Tá É muito pouco Não Mas eu já até sei Quanto que é seu primeiro modo... Quinhentos Quinhentos? Deixa eu ver o meu Isso é quanto? O meu também, o meu também Cara, mas eu descobri um jeito fácil de vir Quinhentos Eu descobri uma farm muito fácil, sim Sério? Eu já tô lutando contra o Otsutsuki Caraca Caraca Nossa, é Mais de 100 de TP E ele é fraco Descobri uma farm fácil O Otsutsuki dá mais de 100 de TP E ele é fraco Sabe como? Vou ensinar pra vocês pra ficar legal É... Você tá vendo que ali nas missões tem o próximo? Aonde? Missões? Sim, missões Aí vem o próximo Ah, não dá Dá pra pular A nível 15 A nível 15 Dá mais de 100 de TP E o bicho é muito fraco Nossa Mas tipo, dá pra pular? Dá pra pular Dá pra pular Dá pra escolher qual que você quiser, né? Uhum Caraca, eu não sabia Caramba Nossa É sério Eu já vou liberar meu primeiro modo Calma aí Caraca Entendi, entendi Vocês viram? Bom, né? Sim Ai, ai, ai Eu tô batendo errado Liberei meu primeiro modo, rapaziada Fico triste com uma notícia dessas Opa Você fica triste, cara? Eu fico Muito triste com uma notícia dessas Nossa Agora eu tô Agora eu tô bem, hein? Nossa Agora eu tô Alegancei da tropa, né? Nossa Caramba Jutsus Ah, viu Os jutsus também, tá, galera? Os jutsus é bem Bem de boa Mano Eu acho que eu vou pegar um jutsu muito da hora pra lutar contra vocês, rapaziada Muito, muito O meu também é legal, viu? Mano, eu duvido ser mais legal do que o meu, cara Bom, o meu também é um jutsu Não, é que eu sou o Tihra Jutsu ocular É sério? Aham Gay Jutsu O meu é prisão de madeira Nossa Eu acho que esse negócio é veneno O meu é oito trigramas Ah, você é forte, Paulo? Oito trigramas é muito forte, cara É, eu sei que é Eu acho que o de todo mundo é forte aqui, tá ligado? Sabe o que eu gostei dessa, Adam? É que o Tihra não é bufado Normalmente eles colocam o Tihra muito forte E esquece dos outros clãs Aqui não Tá todos os clãs nivelados Então eu achei isso aí bem legal, tá ligado? Muito legal mesmo Vamos só ver aqui Kisame Ó, acho que eu já consigo fazer mais que... Mano, eu quero ver o que o Kisame faz, tá ligado? Será que ele dá muito TP, mano? Você já consegue matar ele? Sim Tô quase derrotando aqui o Kisame Galera, mano Eu matei o Kisame Ele dropou duas Duas Dessa Deixa eu ver se é forte Bom, eu vou ver se eu consigo fazer uma XP Duas dessas É, duas dessas Que vocês não sabem o que é, tá ligado? E me deu um TPzinho, mano Eu acho que eu tô bem Eu vou continuar farmando, velho Tá maluco O Crazy é um cara misterioso, né? Você pode ver que ele meio que esconde assim pra gente Né, Paulinho? Não, eu não posso falar, pô Se eu falasse, perderia a graça Sim, não, hein? Não, você não concorda se eu falasse, ia perder a graça? Então Ah, um pouquinho Pra você, né? O que vocês acham que o Kisame droparia? Tipo, é só pensar por esse lado Não sei É Se o Kisame dropa isso, o que será que o Narutinho daqui dropa? Nossa Tô com essa dúvida, rapaziada Será? O que será, hein? Eu tô com essa dúvida, mano Vamos lá, modos Caraca, velho Peguei o outro Trigamas Peguei o outro Trigamas Foi Crazy Mano, o Uchiha é muito da hora É da hora? Ele te dá a opção de poder escolher O Uchiha Ele dá a opção de você escolher o Sharingan, tá ligado? Aí Mano, calma Nice Ah Pelo menos eu tô aqui numa luta Eu tô aqui numa luta imbativa aqui com o Kisame Ele não morre Cara, eu acho que eu vou ter mais vida ou mais defesa do que vocês Opa É certeza, tá ligado? Deixa eu ver um negócio Mano, só pra falar Sim Nós tem 3 minutos, porque eu tenho um modo extra Provavelmente vocês não tem modo extra Talvez você possa ter o veneno Os Mil Mãos de Madeira ou o Dragão de Madeira Mas se eu falei isso Então Se eu falei isso Além de liberar uma Game Kyo O que você acha que eu liberei? Só pensa Já sei Pensou bem? Entendeu agora? Entendi, entendi Por isso que eu tô falando que eu vou estar Eu acho que um passo à frente de vocês, tá ligado? É, cara Mas eu acho que você tá muito precipitado aí, hein, Chris? É Cara, tipo Eu Só falando, mas Eu também não Cara, esse Kisame não morre Cara, tipo assim Mas falando assim pra vocês É Dá bem igualado o clã Sendo bem sincero Porque, pô Tem que ser que é muito Apelão É muito E Senju é Senju, mano Ainda mais que o Senju Acho que provavelmente nessa Adam Tá sendo focado no Hashirama Então você vai bater de frente com o Tihra Então isso Gostei Gostei muito desse daí, né Adam Cara Eu acho que eu vou ganhar pra um Tihra Você acha? Eu acho Ah, será? Ah Você tá juntando Já até sei O cara vai comprar de uma vez só Esse pilantra Último modo É Mandraki Eu também tô até vendo já isso Nossa, mano Eu acho que você tá um pouco precipitado, né Que mais ou assim Último modo é quanto? Ah É É que o meu é 5 mil, tá ligado? Caraca, 5 mil? É 5 mil Mas é o Rinnegan Supremo Nossa Nossa Mas é o Rinnegan Supremo, entendeu? Beleza, né cara Beleza, né cara É impossível eu tá conseguindo pegar o meu último modo É 5 mil Beleza, né cara Por quê? Do de Tsegan Do de Tsegan é quanto? 4 mil Ah Do de Tsegan Com a realizada Uma é 5 mil Beleza Tsegan ativadíssimo Minha outra palma da Triga É Eu acho que vai embora com um tapa Sabia Mano Não, eu acho que Não vai dar pra vocês não Nossa Não vai dar pra vocês Você acha? Certeza Por que você acha isso? Cara Velho É, não sei Mas passou o tempo veneno ou não? Comprei meu modo Ai Deixa eu dar uma olhadinha aqui nele Deixa eu ver se eu consigo matar o Kisame agora Eu tô com medo do veneno, velho Cara, o Kisame ainda não vai, mano Não, é que você teve a tua vida Cara, eu tô com medo do veneno também Essa risadinha dele aí tá muito Não Não Não, mano O PVP já deu tempo? Nós já tá valendo, galera Então, peraí, peraí Então tá bom O PVP tá valendo, né? Tá valendo, tá valendo Ai Ah, vai ser naquele esquema lá o PVP? Ou a gente vai ter que caçar? Onde que Ó, vocês querem caçar ou quer Não sei É, meio que Ficar em algum lugar Se for em lugar, escolha o Kisame Chunin Kisame Chunin? Se for em algum lugar Acho que também não vai um abo, hein Não Mano Você não sabe o que eu descobri Ai, ai, ai Você tinha que escolher isso antes É, o Shift da TP Sério? Uhum Ué, pra mim não vai Pra mim não vai também, não Eu tava ganhando TP Não sei então por quê Tá, mas enfim, rapaziada Vocês vão querer fazer no Exame Chunin Ou caçando? É, pode Mano, acho que caçando fica daorinha Então tá bom Cadê você, Paulo? Eu vou caçar você já Vou caçando Opa Cara, eu tô com medo do Venenoso Pode vir à vontade Não, pode vir à vontade Tô falando onde você tá, meu amigo Eu? Uhum Eu tô no portão da vila Ah, então beleza Ô, Veneno Me fala uma coisa Você tem mais do que 100 de vida? Ai, deu ruim, mano Nossa, essa risada dele já Deu muito ruim, velho Nossa Acho que Crazy Pode ser um pouco precipitada Às vezes, né? Não, não Se você falar que você tem mais do que 100 de vida Eu falo Tão miserável, velho Nossa, velho Tão beleza Beleza O cara usando oito trigramas em mim Ele errou Cara Ele errou oito trigramas em mim Já foi um Nossa, como assim? Já foi um Já, mano? Falou, Paulo Foi de beijo Obrigado pelas maçãs Não, como assim, cara? Eu tô aqui no negócio No portão Quer ir no Hokage? Eu tô lá já Tá, chegou Chegou rapidinho O Paulo foi humilhado, velho Agora eu vou dar até um espectador aqui, ó Beleza Olha eu ali, Paulinho Olha eu aí Tô Hokage já Ih, não consigo Tô Hokage Tô Hokage Tô Hokage Eu vou equipar, desequipar meu modo pra não acabar o tempo Faz a mesma coisa Vai lá, vai lá Pronto Aí Nice Cheguei, cheguei Meu Jesus amado Vamos veneno Vamos veneno É crazy Calma aí, essa espada aqui é boa? Deixa eu ver Ah, é Bora Um, dois, três e... Meu Jesus Calma, veneno Calma, calma 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 Calma, calma Um minuto Me dá um minuto Me dá um minuto, por favor Um minuto, um minuto Mano, um minuto Não, não dá nada, ele não me deu um minuto Tá, poxa, veneno O bagulho você tirou a minha vida inteira, velho Eu tomei um caçapo também Nossa O bagulho foi a minha vida inteira, veneno Tá, poxa, velho Mano, você quase deu hit kill Não, é hit kill Nossa, é hit kill Não dá, mano O bagulho é quase hit kill, velho Nossa Vamos fazer um negócio Vamos fazer um negócio Vamos testar os modos É, vamos testar os modos Pega o último modo aí de todo mundo Nossa, mano É muito apelão isso aqui, mano O mano de madeira, velho Tá, poxa, velho O mano de madeira, crazy Mano, que bagulho roubado, velho Qual que é o mais forte, será? Pega o último, os Ryuga Eu não investi em combinação É o Tengai XC ou tem C... Nossa, pra mim tá pegando ainda o... O Rinnegan Tem que derrotar o Hashirama, mano O bagulho vai ser... Nossa, vai ser um porre, mano Cara, é que eu não tinha upado o meu negócio no último Que nem agora eu tô com 160 de vida, tá ligado? Era praticamente impossível eu tá upando o meu bagulho pro último Caraca, velho Eu acho que o Cengai é o mais forte dessa época Não, eu também acho, mano Não, depende, vamos ver Eu tô com 160 de vida Vamos ver, vamos ver Você tinha quantos de vida? 160 também Eu tinha 120 Legal Você tem que derrotar o Hashirama e depois surge o Hashirama com bagulho de madeira Nossa, socorro Alguém ativa uma TV, tá aí? Meu Deus Ó, os caras tinham espada especial pra bater já Eu tinha, mano, dado Tá, tô quase derrotando aqui o Hashirama Tem que derrotar o Hashirama pra tá liberando o Rinnegan Cês acreditam nisso? Cadê você? Caraca Eu tô derrotando o Hashirama aqui no começo da vila Você tem que derrotar o Hashirama pra tá pegando o Rinnegan, velho Nossa, começo da vila é pra lá Nossa, mano Olha essa fita E o Hashirama tem muita vida, velho O quê? Ele tem três formas! Que? Não, eu vou derrotar todas as formas dele, rapaziada Só pra tá mostrando pra vocês Nossa, olha a velocidade do... Do? Do mano Do veneno É, o veneno tá... Cê é louco O cara chegou no auge do poder do Senju Não, mano Se tu foi rato, hein, mano É louco, mano Nossa Não, agora o quê? O Hashirama... Aí, peguei O quê? Ah, mentira Ele me deu um Guaravita Ó, meus itens no chão Ah Que isso? Caraca, velho Olha o cara Cê viu? Mó opadaço Nossa, velho Vamos ver aqui O que isso aqui faz, cara? Eita Calma Apreu Meu Jesus Eita Ó o Paulo Tem, tem que ser Olha o poder que meu modo tem Tem que ser Vamos então aí Vamos aí, pvp Então todo mundo opadaço Vamos aí, vamos aí Vamos Mano, mas eu tô muito opadaço Acho que vocês não vão aguentar Então vai você o veneno aí, então Eu tenho que saber que se... Ah, eu acho que vai Pera Uma junção Nossa, cara Nossa, eu acho que eu vou ficar mais forte ainda O que você vai fazer? Deixa eu ver O modo sábio Juntou? Nossa Modo sábio com o mando de madeira Nossa Nem imagino Modo sábio é muito forte O que? Mano, eu consegui o modo sábio Modo sábio? Nossa Vai pra cima Mano, vai pra cima do pão Olha, ficou pequeno Olha esse cara, mano 300 de vida O que? Olha esse cara Mano, não, não É mais roubado do que Mano, é mais roubado do que o Tihra Eu só tenho 160 E eu tô no auge do Tihra Nossa Dá pão aí pelo menos 300 de vida Dá pão aí Dá pão aí Eu perdi uma armadura Deixa eu ver Nossa Não, você não tirou quase nada de vida, meu Pelo menos isso Cara, eu tenho muita vida Calma, calma Você tira toda a minha armadura, mas Dá só pão Deixa eu ver Calma aí, calma aí Esse E esse Vê Ah, pera Olha agora Meu Deus Ah, entendi Você tirou a minha vida inteira Ou eu posso ter muita vida Ou muito dano Qual você prefere ter? Ah Não sei, né, velho Então vamos Vamos pra chincha Bora, bora Então bora Tá, vou passando fome, vai Um Dois Calma aí que eu não tô pronto Não, não Meu Deus, Paulo Ô, Paulo Vai Bora Um Dois Três E valendo Não, deixa eu ir pra cima do Paulo aí Pelo menos Não, não Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, veneno Garante, só mostra sua força pro Paulo Então tá bom Vem cá, Paulo Vem cá Já era, Paulo Press F Press F, nossa Ai, caramba Press F Nossa Se você matasse o veneno Eu ia falar que você era muito bom agora Então mesmo, veneno Sobrei você Cara Eu acho que Eu vou com mais vida com você Pera Com mais vida Deixa eu ver Então vamos Não Não, na verdade Eu peguei suas cap Não é verdade É Então vai, veneno Então vem Bora Tá Olha eu tomando hit kill Olha eu combando, né Nossa, agora Nossa, mano Beleza Ai, não dá Dois hit Nossa Dois hit Dois hit O modo sábio Antes do humano Eu fico com mais vida Se eu ativar depois Ai, tipo Eu fico com mais dano, entendeu Nossa, entendi Caraca Ai, mano Não ia me matar E ainda tinha cap, velho Nossa, o negócio foi tão bom Que até crashou meu miner Mas, rapaziada É isso aí O canal de todo mundo Tá no comentário fixado Download da Aron Aqui na descrição Passa lá no canal do Melo E comenta o que vocês acharam Dessa atualização aí De Nerdcraft Você gostou, veneno? Gostei muito, cara Gostei muito Belas palavras